A falar retamente, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Talvez por esses dias, por esses meses, ou quem sabe, logo mais, alguém vai levantar um falso testemunho contra a tua vida. Uma língua vai tentar te difamar, alguém vai tentar te caluniar. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Se Jesus fez, se Jesus passou por esse momento, se Jesus passou por um caminho estreito, em Mateus capítulo 7, a Bíblia declara que entrai pela porta estreita e o caminho também é estreito. Deus tem um projeto em nossas vidas e o projeto de Deus não vai ser frustrado nem por nós mesmos. Porque há um Deus tão maravilhoso e soberano, que mesmo quando nós andamos em caminhos tortuosos, Ele vai lá, resgata de novo, põe no caminho reto e faz a vontade dEle. Diga assim, eu sirvo a um Deus soberano. Deus nos deu o líder-arbítrio, é verdade. Ele permite que nós venhamos a escolher. E Ele diz em Deuteronômio que Ele põe o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Ele diz, escolhe, Ele sugere para nós, escolhe qual o caminho. Mas quando Deus tem um propósito com o cérebro, com a cérebro de Deus, mesmo que Ele ande no vale da sombra da morte, ali o Senhor estará com ele. Mesmo que Ele entre no abismo mais profundo, o Senhor vai dar e resgata de novo. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e te extiparar da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dEle, dizendo, Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Agora o versículo que a gente vai se ater. Quanto a mim, porém, sou como Oliveira Verdejante. Na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. E esperarei no teu nome, porque tu és bom. Amém? Diga-se, eu sou Oliveira Verdejante. Eu sou Oliveira Verdejante. Você já ouviu, com certeza, na igreja, as pessoas pregarem sobre a Oliveira. A Oliveira representa eu e você. O interessante de sabermos sobre a Oliveira é algo bastante particular. A Oliveira, ela cresce, ela se desenvolve em qualquer terreno. Você é Oliveira de Deus, Verdejante de Deus. Você vai crescer e florescer em qualquer terreno que te colocarem. Seja na Petrobras, seja na Nova Vida, seja na Assembleia, seja na Palavra Viva, seja no meio do deserto, seja no meio do vale. E você vai florescer, porque você é Oliveira Verdejante. Algo interessante da Oliveira Verdejante, meu irmão, que pode estar a um calor de 45 graus, 43 graus, mas ela permanece verdejante. Algo interessante também é que ela, meu irmão, ela pode, se bem cuidada, atingir uma altura de 7 metros, bem alta. E a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. A Oliveira, ela não vê circunstância, ela não vê terreno, ela não vê adversidade. Ela apenas confia no Deus a qual ela serve. Amém? Diga assim, eu não vou me importar. Eu não vou me importar. No terreno onde eu estou. No terreno onde eu estou. Não. Você vai apenas confiar em Deus. Talvez nesta manhã você receba uma notícia ruim, um diagnóstico ruim. Mas se você é Oliveira Verdejante, você vai preferir confiar e acreditar na palavra do teu Deus. Glória a Deus. Algo interessante também na Oliveira Verdejante é que ela cresce lentamente, mas o crescimento dela é contínuo. Amém? Amém. Eu dei uma palavra no Goethe sobre oração e disse o seguinte, olha irmão, é melhor você andar no passo do gado. O que significa dizer isso? O gado, o leão anda correndo, anda correndo o gado, a não ser que ele seja afugentado. Mas quando ele está dentro do habitat dele, do ambiente dele, ele anda cá o mar. O cristão ele se converte, ele recebe Jesus, Jesus ali o recebe, ele abraça Cristo, ele começa uma caminhada com Cristo. Ele vai ter que caminhar passo por passo. Amém que é isso? Não aguenta ele querer dar dez passos e depois ele recuar vinte. Deus tem aquele caminho passo por passo. O glória, hoje eu li Mateus, amanhã eu vou ler Marcos, amanhã eu vou ler Lucas, amanhã eu vou ler João. Mas tem gente que quando se converte, tem um desejo tão forte, eu creio, de aprender de Deus, que ele quer ler a Bíblia em um dia. Só que ele não vai conseguir. E a tendência dele até tropeçar no meio do caminho. É melhor que ele, meu irmão, onde devagar, mais onde, do que ele querer, meu irmão, abarcar, como diz lá no Nordeste, o mundo com as pernas e com os braços. Não vai conseguir. Amém? Diga assim, eu quero caminhar passo por passo. Amém? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 2005, para ficar na cidade, para estabelecer um trabalho missionário, eu preferi caminhar passo por passo. Viver dia por dia. Tem gente, meu irmão, que vive dez meses antecipado. O negócio vai estar lá em dezembro, ele já está sofrendo agora. A conta chega daqui a dez dias, mas ele já está chorando porque não tem um dinheiro. Ele quer viver a vida antecipada. Você sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos? Nem eu. O futuro está na mão de Deus. E se você confia em Deus, o teu futuro está garantido. E a Bíblia diz no profeta Isaías que há esperança para o meu e para o teu futuro. Talvez alguém te disse para você, olha, tem mais jeito essa situação, você vai ficar sempre assim, esse trabalho vai piorar, tu vai passar o resto da tua vida só. Fala, Jesus. Diabo manda esse tipo de pessoa para ver até o meu encontro, não sei ou não. Mas você, eu, Oliveira, vê desse chão. Quantas pessoas aqui no Rio de Janeiro, até mesmo, aquelas que conheciam a palavra, diziam para mim, o que é que tu está fazendo aqui? Volta para a tua terra. Eu disse, eu não vim aqui por minha vontade, eu vim ao mandado de Deus. Eu não larguei a minha terra, a minha casa, o meu apartamento, as minhas duas universidades, meu irmão, para estar brincando no meio da rua. Para estar brincando de pregar o Evangelho. Foi algo de Deus. Foi uma revelação de Deus, dentro de uma faculdade. Porque Deus tem uma voz, Deus fala, Deus está vivo e Ele quer se comunicar conosco todos os dias. Aleluia. Que maravilha. Foi por isso que eu deixei a minha terra, que eu amo, que eu gosto, que eu oro. E que todo ano eu vou lá com o propósito de Deus. Diga assim, Deus não vai te tirar do Rio de Janeiro. Se Ele não tiver um grande propósito. O teu coração, diga, o meu coração, muitas vezes não vai aceitar. Não vai entender, mas depois, você vai glorificar e exaltar. Talvez você não vá passar o resto da tua vida aqui nesta cidade, não. Porque Oliveira Verdejante, meu irmão, se adapta em qualquer lugar. Seja no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no estrangeiro. Porque Ele é Oliveira Verdejante. E sabe o que é que tem de algo interessante na Oliveira? O fruto que ela produz. Qual o fruto da Oliveira? Azeite. Azeitona. Azeitona. Você gosta de azeitona? É bom, é medicinal, né? Estou comendo bastante, porque eu estou me amando muito. E azeitona é muito bom. Irmão, a azeitona, ela tem, meu irmão, um poder curador. Naquilo que ela produz. Toda Oliveira Verdejante, que sou eu e você, tem que produzir azeitona com excelência. Chegou um tempo de nós fazermos uma análise da nossa vida espiritual. Nós estamos no mês de setembro, daqui a pouco estamos terminando, chegando em outubro. Daqui a pouco estamos no dia 31 de dezembro, para a glória de Deus, de 2010. E todo mundo começa a fazer uma reflexão. Como é que foi o ano? Um balanço, ganhos, perdas. Aí o cristão também começa a fazer um balanço. Senhor, o que foi que eu aprendi? O que foi que eu melhorei? Onde eu me converti mais? Onde eu tenho que melhorar? Nós temos que fazer essa reflexão.